Os esportes radicais e de aventura atraem uma raça diferente de pessoas que, embora enfrentem as adversidades mais difíceis, lutam para sobreviver. Houve histórias heróicas de como homens como Beck Weathers enfrentaram o Everest para voltar ao fundo, mesmo depois de ter sido abandonado para morrer, e Bethany Hamilton, a surfista profissional de um braço só. No entanto, nada pode ser mais dramático do que o nosso número um, onde um amigo corta a corda de um colega escalador e o deixa morrer. Mas observe o que acontece a seguir nessas sete histórias de sobrevivência milagrosas. 7. A equipe de futebol tailandesa sobrevive 17 dias presa em uma caverna cheia de água. Em junho de 2018, todo um time de futebol juvenil tailandês de 12 meninos com idades entre 11 e 16 anos foi levado por seu treinador em uma excursão à caverna Tan Luang, que, por acaso, é uma das cavernas mais longas da Tailândia. Enquanto explorava as profundezas da caverna, ocorreu um desastre. Uma inundação repentina acabou bloqueando sua saída e os empurrou 4 quilômetros para mais fundo em uma plataforma elevada, onde estavam protegidos da água. Os meninos permaneceram lá por 17 dias presos sem comida e tomaram estalactites para terem água potável. Não havia saída porque a inundação havia enchido toda a caverna de água. Os meninos não perderam a esperança e preservaram a energia por meio da meditação. Felizmente, os meninos foram descobertos por mergulhadores britânicos que alertaram as autoridades sobre sua situação. Seals da Marinha tailandesa entraram em ação com a ajuda de mergulhadores internacionais. Os meninos foram resgatados, sendo obrigados a usar máscaras faciais de mergulho e amarrados entre dois mergulhadores, nadando por horas até que foram trazidos um por um. Toda a operação de resgate durou três dias, mas todos, incluindo o treinador, estavam seguros. Tragicamente, um seio da Marinha morreu no esforço, que foi o sacrifício heróico da missão de resgate mais dramática de 2018. 6. Angela Hernandez sobreviveu a um acidente horrível Chad e Chelsea Moore estavam caminhando sozinhos em uma praia que ficava diretamente abaixo de um penhasco de 61 metros quando viram algo que o chocou. Era um SUV acidentado e lá dentro havia alguém ainda vivo. Esse alguém era Angela Hernandez, gravemente ferida, mas viva. Em julho de 2018, Angela Hernandez estava dirigindo seu SUV perto de Big Sur pela Rodovia 1 em direção ao sul da Califórnia quando o pequeno animal cruzou seu caminho. Hernandez desviou e tentou evitá-lo, mas seu SUV ultrapassou a estrada e caiu do penhasco, rebolando para finalmente aterrissar na praia rochosa 60 metros abaixo. Hernandez sofreu hemorragia cerebral, costelas fraturadas, clavícula quebrada, vasos sanguíneos rompidos em ambos os olhos e um colapso pulmonar. Mas ainda assim, ela sobreviveu e não morreu. Bem, isso é uma espécie de milagre e ainda mais foi a sorte que o casal Moore a encontrou nessa condição. Aparentemente, Hernandez sobreviveu à queda e quando ela recuperou a consciência da água batendo em seus joelhos, ela quebrou uma janela com uma das ferramentas e rassejou para fora. Com costelas quebradas e tudo, ela nadou até a praia e desmaiou novamente. Ela novamente recuperou a consciência e caminhou descalço ao longo da costa em busca de ajuda. Ela caminhou por dias e, embora tenha notado vários carros passando no penhasco acima, nenhum ouviu seus gritos. Em seguida, os Moore que estavam caminhando pela praia avistaram seu SUV destroçado e, em seguida, encontraram Angela caída por cima de algumas pedras. Hernandez foi levado a um hospital onde se recuperou depois de passar pela maior provação de sete dias de sua vida. 5. O homem sobrevive 76 dias à deriva no mar Nada pode se comparar à provação enfrentada por Stephen Callahan, que passou 76 dias à deriva sem rumo no mar. Stephen Callahan sobreviveu mais de dois meses à deriva no mar. Callahan havia feito com sucesso uma travessia a sol do Atlântico em um saveiro de 21 pés ou 6 metros e meio em janeiro de 1981, quando seu navio foi pego por uma tempestade e, para piorar as coisas, um tubarão ou baleia o atacou, abrindo um buraco em seu casco. O barco começou a afundar, mas Callahan não o abandonou sem resgatar suprimentos. Ele mergulhou várias vezes no barco que estava afundando para recuperar equipamentos de sobrevivência, comida, água e uma jangada circular inflável de 1,82 m. Callahan estava à deriva 800 milhas, ou 1.287 km, ao oeste das Ias Canárias e se afastava cada vez mais da Terra. Embora sua comida tenha acabado, ele, infelizmente, estava com sua espingarda de arpão que usava para pescar. Ele até fez água com um destilador solar. No 14º dia, um navio passou por ele, mas não o viu, apenas passou por ele. Depois de 50 dias à deriva no oceano, Callahan disse que estava coberto de feridas por causa da água salgada. Ele sofreu desidratação, estava desnutrido e lutou para consertar um buraco em sua jangada. Depois de 76 dias, Callahan teve um golpe de sorte. Ele foi localizado por pescadores na costa de Guadalupe. Foi realmente um milagre ele ter sido encontrado e como ele sobreviveu é incrível. Qualquer outra pessoa naquela situação poderia até ter enlouquecido por causa do estresse mental de estar à deriva sozinho no mar. 4. Snowboarder sobrevive a destino gelado Eric Lemarque era jogador profissional de hóquei olímpico e snowboarder apaixonado. Um dia, enquanto praticava snowboard na estação de esqui Mammoth Mountain nas montanhas de Sierra Nevada em 2003, Eric se perdeu e simplesmente não conseguia encontrar o caminho de volta. Ele pensou que iria continuar descendo a montanha, mas no escuro ele simplesmente vagou mais para dentro da floresta. No escuro, ele até caiu nas águas abaixo de uma cachoeira e ficou encharcado em temperaturas que eram congelantes na época. O treinador olímpico de hóquei não perdoou a calma e sabia que poderia usar o sinal de rádio do leitor de MP3 como bússola. Para sobreviver ao frio, ele até construiu um iglu para si e comeu pinhão, casca de árvore e chiclete. Ele até dormia em galhos de pinheiro para se manter seco. Lemarque vagou pela floresta por sete dias tentando abrir caminho. Ele estava sofrendo de desidratação severa, ulceração pelo frio e hipotermia. Lemarque não conseguia nem calçar as botas porque sabia que seus pés haviam sumido há muito tempo, perdidos por congelamento severo. Enquanto subia a montanha para alcançar a civilização, ele foi finalmente localizado por um helicóptero que o procurava há vários dias. Várias pessoas ficaram maravilhadas com a forma como ele sobreviveu em tal frio. Apesar de Lemarque ter perdido as duas pernas, ele está mais resistente do que nunca e até comentou que voltaria ao snowboard. 3. Mulher surfista sobrevive a um ataque fatal de tubarão Bethany Hamilton é uma surfista americana profissional que sobreviveu apesar de ter sido atacada por um tubarão que lhe arrancou o braço esquerdo. Em 2003, Hamilton foi surfar no Havaí com sua melhor amiga e sua família. Enquanto eles estavam surfando, um tubarão-tigre atacou Hamilton e mordeu seu braço esquerdo que foi mutilado. Felizmente para Hamilton, ela estava com amigos que ajudaram a chegar à costa em segurança. Hamilton havia perdido mais de 60% de seu sangue e estava em choque hipovolêmico. Ela foi levada às pressas para o hospital e milagrosamente superou a situação e sobreviveu. O tubarão que atacou Bethany foi encontrado morto no final daquela semana. Apesar de perder o braço, Hamilton voltou a surfar um mês após o incidente. Desde então, participou de várias competições e em 2012 tornou-se a primeira mulher surfista a surfar na taça hip curl. A história de Hamilton é incrível e digna de um maior respeito e ela se tornou uma inspiração. 2. Beck Weathers foi deixado para morrer duas vezes no topo do Everest Beck Weathers foi uma das pessoas mais afortunadas por ter sobrevivido à malfadada expedição de 1996 ao Monte Everest liderada pelo montanhista Rob Hall. Weathers, que é do Texas, já havia escalado o Monte de Binson na Antártica e estava pronto para escalar o Everest, que seria sua segunda façanha no montanhismo. Rob Hall era um veterano experiente da Nova Zelândia, que abriu uma empresa de aventuras em montanhas depois de escalar cada um dos sete picos, incluindo o Everest, que ele escalou cinco vezes. Entretanto, essa expedição estava condenada devido às péssimas condições climáticas. Antes de ir para o Nepal, Weathers havia se submetido à cirurgia LASIK para corrigir uma miopia e a altitude, culminada com um mau tempo, o deixou completamente cego no meio da montanha. Hall tomou a decisão de abandonar Weathers no meio da trilha, dizendo que deveria esperar pela equipe assim que eles retornassem após uma tentativa de chegar ao cume. Isso nunca aconteceria. Ainda que várias equipes que passaram por Weathers tenham lhe oferecido ajuda para sair dali, Weathers decidiu esperar pelo seu grupo. Quando Hall estava a uma curta distância abaixo do pico, um membro da equipe não pôde continuar e Hall decidiu não abandoná-lo, mas esperar. Infelizmente, ambos morreram de frio nas encostas, onde o corpo de Hall permanece até hoje congelado abaixo do cume do sul. Quanto a Weathers, ele esperou dez horas, mas Hall não chegava nunca. Mais tarde, duas equipes de resgate em busca de Weathers e outros alpinistas o encontraram, mas o deixaram como morto, achando que ele estava desenganado e além de qualquer ajuda. Por alguma reviravolta milagrosa do destino, Weathers acordou de seu coma hipotérmico e se esforçou para descer a montanha, o que surpreendeu a todos que mais tarde descobriram quem ele era. Weathers perdeu o braço e os dedos da mão esquerda e teve o rosto gravemente desfigurado devido ao congelamento. Foi um milagre ele ter sobrevivido e foi o único de sua equipe de treze membros. O incidente foi posteriormente transformado em um filme chamado Everest, estrelado por Jake Gyllenhaal e Jason Clarke. 1. Alpinista forçado a cortar a corda do companheiro de equipe que milagrosamente sobrevive à queda da montanha Falando em sobrevivência no topo das montanhas, a história dos escaladores Joe Simpson e Simon Yates não poderia ser mais dramática e emocional. Em 1985, os dois escaladores foram os primeiros a escalar o pico de Ciula Grande, de 21 mil pés ou 6.400 metros, nos Andes peruanos, através da face oeste de quase 90 graus. A descida, entretanto, terminou em um infeliz acidente, onde Simpson sofreu uma queda que quebrou sua perna direita em três lugares. Ao tentar descer com Simpson montanha abaixo, Yates sabia que isso não seria possível e que ele também estava arriscando sua própria vida. Ele tomou a decisão de cortar o coração de cortar a corda de Simpson para evitar que ambos caíssem para a morte. A queda, no entanto, não causou nenhum dano fatal a Simpson, que continuava a sejar de volta montanha abaixo, onde voltou em segurança para o acampamento base. Yates, tragicamente, pensou que ele já estava morto, porém ficou chocado e muito feliz ao descobrir que ele estava bem, quando ele mesmo fez a descida para o acampamento base. Quão inspiradores foram esses contos milagrosos de sobrevivência? Qual deles te impressionou mais? Foi Beck Weathers, no Everest? Ou Bethany Hamilton, que perdeu o braço para um tubarão, mas continua a surfar? Envie para nós seus comentários abaixo e, quando terminar, clique no sininho e se inscreva neste canal. E até a próxima.